Eu vou chorar, eu vou chorar, eu vou chorar Chuta, meu filho, vai chorando, o seu pai tá filmando Muito longe Dá pra ver nada? Dá pra ver muito longe É nada, é legal Filma os meninos lá Tá bem, menina. Ih, tá passando o jogo do Brasil. Esqueci. A fita do meu ganha a fita, tá aí? Tá. Chega lá que eu vou jogar no vídeo, ganha a fita. Entende memória e ele também pega a fita. Hã? Fala, ô, Pezão! 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 Fala, Pezão! Tá filmando muito, Pai? Tô. Vamos lá, Bruno, fora! É, Bruno, filmou mais de meia hora, filmando. Ô, Grilo! Vai lá de Grilo! Ô, Chiru! Foi trabalhar, não é, Chiru? Ô, Chiru! Foi trabalhar, não é, Chiru? Segura! Ó cheia! Fala! Ô, Chiru! Com PAIU! É, Pai, Pai... Deixou a porta aberta, né? Não, a culpa não é sua, mas eu ainda pensei, eu falei, eu vou sentar lá fora, a Jerusalém vai sair E ela vai vir aqui pra fora e vai deixar a porta aberta Ainda bem que ele mijou no rack, né? Ela já pensou se ele mijou em cima do neném? Eu passo aí, aí se ele está ficando aqui E aí A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL